Música Chegou um complemento aí do pai Informando que o filho atirou nele E ele tá na mesma casa lá Entende? Oi Chico, oi Chico A gente tá indo no apoio também Música 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 Não, não, não Desce aí pra gente fazer aqui Isso aí Calma aí meu senhor, calma aí meu senhor Beleza, senta aqui, fica ali quietinho Senta aqui senhor, pra gente conversar com o filho do senhor Senta ali na calçada Calma, é por isso que eu tô falando pro senhor sentar aqui Pra gente conversar com você, calma Senta aqui, como é que é o nome do senhor? O senhor que ligou pra polícia? Eu liguei pra polícia, pedi que ele atirou nele Dentro do beco Ele tem arma, ele mora com o senhor? Ele mora nele que é meu, é filho meu E aonde que pegou o disparo aqui? Fala pra gente Pra gente tentar localizar Eu tava saindo lá, dentro do beco ali Ele atirou nele Tá, então a gente senta aí um pouquinho Que a gente vai conversar com ele pra verificar Depois a gente vai conversar com o senhor de novo Aí o que é que não acontece? Parou de trabalhar Aí agora só anda com os nós Virou rola Virou rola Da droga e começa a ver coisa que não existe Falar que os filhos estão querendo matar Por conta das casas que ele adquiriu No decorrer da vida dele Entendeu? É uma situação bem difícil de lidar Porque não houve crime real Isso aí parece mais ilusão da cabeça do senhor Que tá por efeito de álcool Ou de outro tipo de entorpecente Vamos dar uma olhadinha lá em cima O senhor acompanha a gente, então? Tranquilo Só pra resguardar o senhor também Pra depois não dizer que Só tá dando uma olhada mesmo Até pra resguardar o senhor Fala uma coisa pra mim Como que é essa relação com o seu pai? É normal, entendeu? Nós não temos essa implicância A implicância mais é quando ela tá com álcool Você não acha que seria importante Procurar um tratamento pra ele? Rapaz, eu tenho um amigo Que tem uma clínica Eu já forcei de tudo pra ele Pra ajudar, né? Tudo Ele já levou ele Mas aí ele fica dois, três dias Uma semana Na boa, tranquilo Aí depois ele dá um jeito Que quer viajar Ele vai pra bairro E quando volta Aí Mas quando ele tá sóbrio Como que é o relacionamento? É uma ótima pessoa A gente vai conversar com ele lá também Mas a situação tá encerrada A princípio A gente só orienta o seguinte De evitar problema Como ele tá embriagado Deixa ele lá, fica aqui Pra evitar Mas a voz é que ele tá Ele tá chamando a minha mãe De tudo que é Olha só As ameaças que ele tá fazendo As ameaças que ele tá fazendo Contra o senhor E a mãe do senhor O que o senhor faz? Amanhã, o dia O senhor procura a delegacia Mais próxima Que faz um registro De que faz uma queixa Contra De ameaça Olha só A gente conversou com o filho do senhor Olhou a casa lá toda Ele autorizou Entendeu? É A princípio O que eu vou orientar o senhor? É Evita o conflito Fui falar com ele Ele deu o tiro de mim aqui Então, olha só Isso que eu ia explicar pro senhor A gente olhou ali Não identificou marca de disparo Ali Não foi A gente não conseguiu identificar Fizemos Olhamos a casa Todo mundo avisava Então o senhor Devido havia sido baleado Aqui no local Onde a gente está A gente chegou no local E constatou uma versão Completamente diferente Esse pai Que supostamente estaria baleado Ele estava completamente Embriagado Então a gente orienta sempre Liga pros senhores Passar a informação errada É crime Ela está no pão de ônibus Aqui O que foi? O que foi aqui? Aqui foi O rapaz pegou a mulher de afroca Ele está lá na frente Com ela, né? Não Ele está aqui em roupa Ele está lá Ele lá na frente É doido Olha, pai Ele vai caminhando O que? B1 Bora, bora Mão na cabeça Mão na cabeça, rapaz Não sou sério Eu nunca fui Eu nunca fui Eu já vou no tempo Minha casa está em casa Minha casa está em casa Tenha calma Manuti Eu sou inocente Não genocide Não porque eu tracing Não vai com ela Não macomo Não, não vou lá Eu sou inocente Eu sou inocente Como é, rapaz? Não faz o que você disse aí Eu juro com o 07 Você não sabe o que eu disse Eu juro com o 07 Eu juro com o 07 Rapaz Como foi que você disse aí Eu juro com o 07 Não quero esse de Gal É 6.42 Mb3 Deus deve нужно Sua mensagem Eu espero Eu rose Eu sou a vida l Você mora onde? Pode deixar a mão. Em São Carlos. Você mora aqui em São Carlos? É a minha casa ali. É a minha casa ali. É a minha casa ali. Eu não queria bater. Eu queria só ir pra um lugar muito abiturado. Vou levar vocês também. Mas você quis agarrar a mulher. O que foi que você fez ali embaixo? O pessoal tá tudo reclamando. Nada. É porque eu queria... Eu queria... Eu queria conversar mais ela. Rapaz, faz devagar que eu não tô entendendo. Eu queria conversar mais ela. Queria conversar mais ela. E ela não quis... Ela queria fugir. Rapaz, você tem uma... ähnlich não. Eu não. Eu não. Eu viu que a cara quer, mas... пом uns speeches nem do mundo. Eu vi que a cara quer para não virar... ...É... Boiola. Oi?! Eu vou ficar pra para não virar homossexual. Eplicado. É... 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 分 gostoso. Oi. Fica ai. Fica ai um pouquinho. É. Vamos ver aqui. E a sua cunhada que ele ficou agarrado né. Ela foi trabalha agora. Ela já tava atrasada. Ô rapaz. Você quer agarrar a mulher? É minha prima, ela tá me acusando. Ela tá me acusando porque ela tá me acusando, porque ela tá me acusando. Ela disse que é eu, eu não é ela. Rapaz, tu achando que você tá me hipnotizado? É a alma que eu vou dar, a alma de verdade. Ah, vai me dar uma alma. Pera aí. Olha, tá vendo? Eita! Agora foi! A situação aqui é o seguinte, popularizaram a viatura, disseram que um elemento estava tentando agarrar uma senhora no ponto de ônibus, infelizmente a vítima não está no local, e ele já fez até uma oração aqui para proteger. O que você está segurando a parede? Não vai cair neve. Você fez o que agora no começo? Eu não gostei não, não fazia não. Não fazia e não quero usar não. Tudo, meu jovem. É o Kamehameha. O que você fez agora? Você fez o que é o Kamehameha na galera? O que você fez? Alma, alma atizados. Você amatizou? Faz de novo aí para mim ver isso. Marra de Deus, marra de Deus. Faz mais. O que você está fazendo agora? Marra de Deus, marra de Deus. É Kamehameha? É mais de Deus, mais de Deus. Trabalha do que? Eu trabalho de nada, não. Eu nunca trabalhei, não gosto, não. Eu sou de nada. Você passa a gente à polícia? Tenho, não. Nunca tenho e tenho passagem de ir para a cadeia mesmo. Para a cadeia, eu vou 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 para o que está relacionado. Olha só, eu para levar ele para a delegacia, é como eu disse, eu precisaria da vítima de alguém que fosse lá para fazer um BO em relação a ele. Como vocês sabem o endereço dele, o que é que eu aconselho? De que amanhã ela pode fazer o seguinte, ir na décima delegacia aqui, que é do bairro, e registrar um BO em relação a ele. Já dando o endereço dele. Vocês sabem o endereço dele, não é isso? E informar o delegado o acontecido. Entenderam? Aí deu essa orientação a ela, que não deixe barato não. É, porque senão ele sempre vai querer. Senão ele vai fazer de novo. Certo? Certo. Infelizmente, a vítima não estava no local. Então, o que é que vai acontecer? Nós passamos a orientação para os familiares dela, ninguém quis ir até a delegacia, então você não tem como levar o elemento até a delegacia diante de não ter nenhuma vítima para fazer um BO contra ele. Nós vamos acompanhar ele até as proximidades da residência para garantir que ele não vai retornar para incomodar a população. Você quer que ele está sob efeito de droga? Difícil ali entender se é um efeito de droga ou se realmente ele tem algum problema psicológico. Vai que a gente vai lhe acompanhar. Estamos fazendo rondas aqui pelo bairro Aero Rancho, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse bairro aqui costuma ter grande ocorrência de tráfico de drogas, de furtos e roubos de motocicletas. Vai cair, vai cair. Vai, está querendo. Mão na cabeça, rapaz. Vira de costas. Essa moto é furtada? Não, eu peguei um prestado ali agora. Prestado de quem? Do meu primo. Seu primo? É. Ô senhor, eu tenho nada, eu vi com nada aqui. Não, fala a verdade. Não, eu estou falando a verdade só. Cadê a placa dessa moto, jovem? Tira o capacete. Vai. Vai. Meu. Fale. Tá, jovem. Pode checar essa moto que ela vai berrar. Põe a mão pra trás. Põe a mão pra trás. Você, filho. Pode botar o germaneiro. Você está... Não roubei sem nada, não. Você está preso por receptação. Receptação porque roubaram, eu roubaro assim. Roubado. Minha Nossa Senhora, meu Deus do Céu, cara. Onde você está, Tony? Está ali no campo, ali, moço. Levanta aí, vai. Você está preso por receptação. Tem viagem, você aí, moço? Não quero saber. Você conversa com o delegado. Você é muito louco, meu senhor Jesus. Vai ver aqui, não tem nada de arma nenhum, não, senhor. Você tem quanto dinheiro aqui no bolso? Tem 140, 150. Tem o quê? Tem 122 reais ali. 122. Essas paradas eu primeiro me fumava, não, moço? Essa moto aí, você foi onde? Eu peguei... O cara me empenhorou ali, ali, pra me pegar... Onde que é, o cara? Onde que é? Ela estava ali, ali no campo. Vamos lá, não? Eu vou sujar a minha vida, entendeu, moço? Eu vou acabar morrendo por causa de bolcaria, velho. Essa desgraça moto, velho aí, ó. Antes de você ir, vamos dar uma checada aqui em você. Deixa eu checar, moço. Eu sou... Calma. Entendeu? Tá nervoso, jovem. Calma. Não, não, moço. Desculpa, tá bom, moço? Você tá apanhando as suas abates, vocês aí. Você é o ET? É, isso mesmo, senhor. O brinco tá de boa aí, ó. Tava, né? Não, não, deixa eu ver, ó, não, senhor. Isso aí, assim, pega essa cor aí, ó. Fala, pode pôr, não, com a sapa lá. Caraca, fez essa móvel engraçada, cara. De início, a gente já viu de cara que ela já estava sem a placa de identificação. Checamos pelo chassi, constou que ela estava num produto de roubo e furto. Então vamos conduzir a delegacia e ele vai ser entregue para a polícia judiciária. Eu aluguei a moto lá no campinho. De 30 reais pro parceiro me prestar uma moto pra me buscar uma droga pra minha mulher. Você sabia que a moto é roubada? Não sabia, senhor. Mas quando você viu que estava sem placa, você achou que... Eu não reparei, senhor, porque eu tô muito louco de bebida, senhor. Pode descer. Vai baixar a minha cabeça? Não, obrigada, senhor. Pode baixar. Não tô, não tô, é... É pra lá. É pra lá, tá de boa. Foi entrar em contato com a vítima e a vítima deslocou até aqui a delegacia e de pronto reconheceu como humilhante um dos autores que efetou o roubo. E então a ocorrência evoluiu de receptação para roubo majorado com o emprego de arma de fogo. É, a equipe nessa zona aqui, na zona oeste, está em patrulhão. Recebeu denúncia da situação desse *** vermelho aqui, o elemento estava possivelmente armado. Essa arma que foi, foi encerrada. A numeração dela tá na espada? Tá, tá na espada. Geralmente quando eles fazem isso é porque é fruto de roubo. E essa arma aí? Essa arma não é minha. Ele apenas me chamou com um assalto. Quem te chamou? O ***. E aí era a fita do que? O que ele ia fazer? Aí ele me disse ainda que ele estava resolvendo ainda tecando lá, pô. Estava tecando o celular dele. E mesmo assim você falou beleza? Aí mesmo assim eu tava bom, né? Fiquei com ele lá. Foi na hora que eles chegaram e abordaram ele. Nesse momento estamos colocando até a casa do outro elemento que possivelmente estava com ele. O outro elemento que possivelmente ia meter o assalto juntamente com o outro. É isso? Não tava indo meter bronca, não tava indo fazer nada. Foram pegadas várias mensagens no seu telefone também, chamando pra ir meter bronca, que ia recorrer. Por isso conhece isso? Eu não cheguei a ver não. Tu não chegou a ver, mas tava lá como visualizado no teu telefone de mensagem. Onde é o internet eu tenho? Pode, pode ver. Eu posto a mensagem aí. Bora lá no centro pegar o malote? Tu falou. Tu chamou ele na verdade. Aí ele... Ele foi ali ver um trabalho com vaca. O trabalho, no caso, é o assalto, né? Aí... E aí? Tu falou. Aí ele falou aqui. Seis horas, bora lá. É lá perto da casa da... Ele falando. Aí tu falou. Quanto é? Aí ele falou. É o do Boca. Dá uns 20. Ou seja, deve ser uns 20 mil, né? O que seria o malote? Eu acho melhor. Eu acho que... Eu acho que o do centro tá é melhor. Então bora lá pegar. Ah, você falando. E aí? É, como eu falei. Eu e a gente... Como eu tenho... Não chegamos com vocês, a gente acertado. Não adianta a gente medir, né? Como vocês falaram. Não adianta. A gente medir. A cara caiu pra mim. Pô, tô pra casa. E aí? O que ele faz da vida? Ele é açougueiro. Você sabe se tem alguma passagem? Você tá respondendo alguma coisa? Ele responde pelo 157. Até então que é de segunda-feira, ele vai reassinar. Só. Você costuma ver a mensagem do seu lado dele? Não, não sou de pegar o seu lado. Você confia nele, então, bastante? Confio. Ele é um marido fiel? Com certeza. Como eu confio no taco. Foi encontrado na estrutura do elemento um revólver de calibre 38, juntamente com o compasso dele, na qual eles iam meter um assalto, né? Segundo a mensagem, eles iam meter um assalto de 20 mil, menos uma vítima aí, né? Na sociedade, no caso, foi tirada a circulação. Aqui no terminal rodoviário de Campo Grande, a polícia militar realiza uma atividade de rotina, que é a fiscalização e a abordagem aos ônibus que adentram o terminal rodoviário. Tem alguns itinerários que são caminhos de fronteira e são os ônibus que têm a maior possibilidade de trazer os materiais que a gente procura, que são drogas, armas e outros ilícitos. Pessoal, boa noite. A nossa equipe vai fazer uma busca aí no ônibus e a gente espera contar com a colaboração dos senhores. Então, tem um... Esse documento é falso também? Esse documento aqui? Tem 19 anos. Peraí, se é a pessoa lá na colaboração dos senhores. O que é que eles dêem? Que droga? Que droga que é? Hum? Sabe? Vamos lá, falsa, sua identidade. Tem 16 anos. Como que é o seu nome? O nome dela é o mesmo, só... Você tá vindo de onde? Tá vindo de onde? Da onde? Daqui? É mais branco. Você me acompanha? O que é o pessoal aqui, a gente prende muita droga. E, em vez da mala, ele coloca a cocaína por dentro, no lugar da borracha da mala. Então, a mala fica perfeita. Assim, olha que você fura, a cocaína tá lá. Ela pasta ou em gel. Nessa situação aqui, não foi a situação dela, né? Mas acontece muito. E só pra explicar, a gente não perfura a mala de ninguém. No caso dela, foi feita essa demonstração aqui, porque ela já tá com o produto, né? Então, tem uma grande chance de tá carregando embaixo também. Você pegou num lixo no terminal rodoviário de Ponta Vorão. E aí, no seu destino, você também ia deixar num lixo. Conforme estabelecido aqui, conversado com uma autora, né? Que tá transportando a droga, que no caso é uma menor infratura, a mesma informou que teria recebido a quantidade de 2,5 kg de substância análoga à pasta base. Então, nós vamos verificar, claro, vamos levar pra delegacia, onde vai ser feita a pesagem e a constatação exata de qual tipo de droga que ela tava transportando. Você tava levando pra onde? Pra lá. Quanto dinheiro você ganhou? Valeu a pena? Você já tinha feito outras vezes? Quantas vezes você foi de permissão ou não pensou? Eu fiz isso porque eu tava precisando. Eu não tenho muito tempo. O procedimento, a partir de agora, é confeccionar o nosso boletim de ocorrência e levar a autora e a droga até a denar. O desfecho da nossa ocorrência de tráfico de drogas no terminal rodoviário, a mesma estava aportando aproximadamente 2,620 kg de substância análoga à cocaína. No caso, a pasta base aqui. A autora já possuía outras duas passagens por tráfico de drogas e agora vai ser lavrado mais um flagrante contra a mesma. A gente tá fazendo rondas aqui na região dos bairros Cidade Nova, Japãozinho, Santo Antônio. Aqui costuma ter muitas duplas em moto que fazem assaltos, fazem tráfico de drogas. Geralmente com motonetas adulteradas, com chassi adulterado, nota fiscal falsa. Elas geralmente são produto de roubo. Mão na cabeça, na calçada, mão na cabeça, cidadão. Suba pra calçada os dois, permanece aí. Não, aqui não bate, né? Um mês. Bem, não. Tô verificando aqui o chassi, que ele não está muito legível. Então, normalmente ele foi raspado. Você vê que a numeração aqui, ela é muito mal feita, a numeração final do chassi. Você observa já que isso aqui já chama a atenção da gente. Porque geralmente o chassi dessas motos, eles são bem legíveis. A gente fez uma consulta aqui referente à chave de acesso da nota fiscal da motoneza, que ele apresentou pra gente. A consulta feita no aplicativo da nota fiscal, ela dá uma nota fiscal diferente dessa daqui. O nome de outra pessoa, com chassi de outra moto. Então, ou seja, essa nota fiscal é falsa. Como é seu nome? Tá com algum documento aí? Não. Nenhum documento? Nenhum. Essa moto, você comprou ela onde? Rapaz, não comprei nada de meu pai. Sua moto é do seu pai? E ele comprou aonde essa moto? Ah, eu não sei. Só com ele. Só com ele, né? Você não tem informação nenhuma dessa moto? Não. Ele comprou na loja, sabe dizer nada? Não, comprou na loja não. Comprou a outra pessoa. É. Bom, você tem quantos anos? 18. 18. Você vai ser conduzido à delegacia por receptação. Essa moto, ela tá com a nota fiscal falsa. O chassi dela é adulterado. Certo. Possivelmente, essa moto é produto de roubo. Você tem quantos anos? 17. 17, né? Você mora com ele? Não, eu sou amigo só. Amigo só, vocês estão vindo pra onde? Ah, eu tava pra praça aí. Pra praça, né? O que é essa moto aí? Rapaz, essa moto eu não tenho nem como me explicar nada, porque é do meu quadro. Você já foi parado com ela alguma vez? Já, um monte de vez. E quem é onde, senhor? O quê? E quem é onde, senhor? Rapaz, o que aconteceu foi, eles olham os documentos e vão embora. Exatamente o que o senhor falou, né, Fernando? Exatamente. Não é feita, geralmente não é feita a consulta em relação à nota fiscal. Pra saber a procedência da nota fiscal. Quando a gente fez a consulta, apareceu a verdadeira nota fiscal, pela numeração. É uma motoneta também, só que é outra motoneta de outra cor, com outro chassi. Inclusive o nome do proprietário é outro proprietário, diferente da nota fiscal que ele me apresentou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Informando que a equipe da Rotor 90 está próxima, hein? O que acontece? Foi assim, quando a gente estava vindo, tinha uns quatro piões correndo, e a Rotor vocês atrás dele. Aí o que aconteceu? Subiu dois, e um desceu vazado. Eu larguei a moto, corri, peguei o que estava aqui. Quando eu peguei o que estava aqui, subi para cá, tudo repetido já, para entender a situação, veio uma cabeçada de gente querendo quebrar e matar ele, falando que estava dando tiro lá. Aqui está meu zumbi, aqui está meu zumbi. Onde deve ter que rodar? Porque o Cássia foi de moto atrás. Vocês viram eles correndo? Trocamos. Vamos embora. Dois grupos. Foi o grupo do 1º de maio, que é o 3, contra o 2 de Santa Rita. Foi o que aconteceu agora. Eles vieram dar um ataque e foram surpreendidos pelas guarnições. Nós vamos tentar agora localizar o que evadiu. Segunda senhora, o cara passou aqui. Dois, oitão. Falou paradinho pelas, eu estou ensinando por isso. De onde que ele é? Você não estava fazendo escolta para ele, então você sabe de onde que ele é. De onde que ele é, fala para a gente. É um revólver 38, marca 6 tiros. Eles efetuaram 5 disparos. Isso daí era briga de ganho? O que que era? Briga de ganho. Briga de ganho. Ele pertencia ao grupo 2 e esse pertencia ao grupo 3. Vai passar isso aqui para o nosso serviço de informação, eles vão fazer o levantamento de quem é o proprietário dessa arma. Mas a princípio não está raspada a numeração. Não, não é com a numeração raspada. Dá para você chegar ao proprietário. Nesse momento a gente está deslocando em apoio, que já está no posto de gasolina. Acabaram de dar a situação que eles estão deixando a droga lá nesse exato momento. Então a gente já está indo pegar a situação lá para pegar esse material. Vamos lá. Eu estou vindo por trás. O outro carro está do outro lado, entendeu? Segura lá, segura lá, segura lá. Vai, coelho, chega, chega, coelho, chega. É água aqui, minha filha? Não. O que tem aqui? Dei madrô. Não, senhor. Boa, boa, padrão. Coelho, chega, coelho. O gema, o gema. Chibi. Bota a mão, bota a cara no chão. Fechou, está na mão, está na mão, está na mão. Grapeia, 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 grapeia. Dá uma olhada lá no... Trabalha com o quê? Oi, com o meu pai. Seu pai trabalha com o quê? Tenho barco aí. Quanto vocês iam ganhar nessa droga aí? Eu ia ganhar mil reais dela aí. Tem passagem? Tenho. Quantas? Oi, só uma. Responde o quê? Só uma? É, processo. Pelo quê? Trafico? Responde 3x3, né? É. Saiu quando? Estou com 3x3 na rua. Está assinando? Estou. Está indo todo mês? Estou, todo mês. Tá, vai voltar. Sabe quem desprendeu? Força Tática, Secretaria de Segurança. Sabe onde tu vai passar? Fugiu-se a 24 horas, dá um oi aí, ó. Erdi. Qual é o seu nome? Você trabalha? Trabalho. Trabalha só no tráfico ou trabalha com outra coisa também? Outra coisa. O que você faz? Vendo roupa, faço bico, faço o que... Faz o que precisar para ganhar dinheiro, né? Não, eu faço bico só. Eu só vim fazer esse negócio aí porque o meu aluguel está atrasado. E você, faz o que da vida? Eu sou feirante. Você é feirante? Ela é mulher dele só. Alguma de vocês duas responde por alguma coisa? Eu não sabia disso, não. Você foi preso? Ela só é mulher dele. Ela não quer, eu não tenho nada a ver com isso, não. Ela não sabia de nada. Porque eu dei carona para eles. Tu, eu sei que você já foi preso. Fala a verdade. Faz um mês. Por que tu está mentindo dizendo que tu nunca foi preso? Tu foi preso por quê? Com coisa de droga. Com droga? 3x3, né? Então pronto, vai voltar. Mais uma aí também retirada da sociedade. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu não sabia disso, não, mano. É a dupla. Não sei, eu sei não esquecer da mão que eu vou dizer de quem é. O Silvio tem mais droga aí? É pouco provável, mas a gente tem que dar uma geral completa, né? Às vezes o cara pode não ter droga, mas pode ter algum tipo de armamento. Tem passagem? Não. Primeira vez? Eu moro na rua. Aí você estava fazendo o que dentro do carro ali? Eles me chamaram, pararam assim na rua assim, me chamaram, vai, eu vou te dar 100 reais pra te levar esse daqui pra mim ali no posto. Só, não sabia de nada. O que você correu? Hã? O que você correu? Estava com medo, sabe? Ia me matar. Eles falaram que você ia fazer o transporte pra droga e entregar a droga. O que você pensou? Eu ia comprar mais roupa pra mim e tal. Pra comprar roupa? Pra mim, é. Você tem pai, você tem mãe? Não, minha mãe tá presa. Sua mãe tá presa? É. O menor que tava no carro, ele é o que de vocês? Lê o que seu? Eu não conheço não. Você não conhece? Eu não conheço o menor não. Você conhece o menor? Eu não conheço a casa, não tenho. Você tava o quê? Eu trabalhei na feira, eu fui trabalhar na feira. Foi ela que botou o menino no carro. Pegaram ele no farol? O que que foi? Não, eu peguei, eu peguei o medo pra ela que mandou. Ela que mandou? Foi. Você falou que foi ela, agora foi ela? Não, foi ela, eu deixei. Foi ela? Eu não conheço ele não, moço. Eles tão falando que eu aceito o nosso carro, moleque. Ela falou que foi eu que mandou pegar, entendeu? A droga não era minha, era só o corre, entendeu? Esse menino eu nunca vi não. Ela não tem nada a ver não, ela só pediu um favor. Foi, era eu que tava no corre, moço. Bom, como foi visto aqui anteriormente, dois letras em passagem por tráfico, artigo 33. A menina deu uma versão aqui que tava dando apoio pra eles aqui, ela não sabia da situação, mas aqui não cabe a nós, julgar, e sim ao delegado que vai ser apresentado. A partir desse momento aqui a gente vai deslocar o DIP da área e as medidas serão adotadas lá na delegacia. Um motocicleta aqui desse ramal, onde o garupa provavelmente vai com duas a três gaiolas, provavelmente com curiosos, e a incidência de ser irregular é muito grande. Vamos tentar aqui fazer o acompanhamento e a identificação do mesmo, pra fazer a verificação. Boa tarde, senhoras e senhores, por favor, rega a gaiola, saia da motocicleta, e põe a mão na cabeça, tá? Boa tarde, senhoras e senhores, por favor, rega a gaiola, saia da motocicleta, e a gente vai deslocar o que vai deslocar o que vai deslocar o que vai deslocar o que vai deslocar. Esse aqui eu peguei um, só que o cara passar o anilhado, o canto é adentinho ou não. Ele tá anilhado ou passando? Eu peguei um anilhado ou não? Não, esse aí não tá anilhado, não é isso aí? Não tá anilhado, esse aí eu peguei agora, só que o cara passar o canto é o que vai deslocar o meu nome. Pra não ficar furioso. É a espécie do gênero Urizoboros. Urizoboros angulensis é um curiól. Esse aqui tá sem anilhado, no caso. Quando o Ibama libera pro criador, criador de pastoreiforme, ele libera com uma anilha, que só pode ser posto na fase inicial da vida dele. Depois é adulto, quando ele é capturado adulto, ele já não é mais possível a inserção da anilha no... Esse aqui tá, o que faz? É juvenil. Já no machucar animal, aí eu não coloquei anilhado, ele procurou desde sete anos. O curiól como bem, a melhor ração que eu compro é pra ele. Os filhos estão regulamentados? Aqueles com anilha. Se ele estiver transportando animal, ele tem que transportar o número do plantel, contendo o número da anilha no plantel. E a identificação do criador. Vai ser apreendido os curióis, e o senhor vai nos acompanhar até a delegacia. Vai ser feito o procedimento normal. Pode, se tiver telefone aí, pode ligar. Não, liga, o pai manda o seu colega que tá com você ligar, dá aqui pra delegacia, tá? Porque a situação é de curióis irregulares. Pra pessoa criar os curióis, tem que estar legalizado. Tem que estar o plantel, tudo direitinho. E na abordagem foi verificado que um tá sem anilha, e o outro tem anilha, mas só que não consta no plantel dele. Ele disse que tem um plantel, mas mediante a situação não se encontra com o plantel. Aqui você encontra curióis aí no mercado até de 15 mil reais. Pra você ver como é rentável, né? E muitos não querem fazer o que é devido, a regularização. Tem um de todos. Tem bastante plantel? Nunca. Nunca passei, não. Por que que o senhor tá sem anilha? É porque aquele ali, o outro tá sem anilha, e aquele ali o plantel não tá comigo. Por que que ele tá sem anilha? É porque aquele outro curióis ali não é meu, eu só tava levando pro cara. Aí esse que tá com anilha ali é o meu. Aí já que o outro tá sem anilha, aí eu vou ter que ser encaminhado à delegacia pra mostrar lá o animal lá. Isso tem que ser vende? É, vende. Quanto é que você ganha pro cara do cara? Depende do jeito do curioso. Se ele for um curiosinho que entrega fêmea, entrega preto e pardo, ele vale mais dinheiro. Quanto, meu amigo? Vale de 5 a 10 mil, a 7 mil. E esses que cantam, aqueles que estão cantando agora? Quanto do que eu cantando agora? Na parte? Esses dois aqui, vale 2,5 mil, aquele aí 3 mil. Mas você não sabia que você não podia andar com esse regular? Não, eu sabia. Só que aquele ali eu fui só buscar por um colega meu. Eu não pego passarinho. Passarinho é só pra armar, o curão entregou, soltou na natureza. Essa anilha de registro, ela é colocada nos primeiros dias de vida. Passando essa data, muitos tentam colocar a anilha da mesma forma. Mas isso, muitas vezes, fraturam a pata do animal pra conseguir inserir essa anilha. Nós recebemos a informação que um veículo estava sendo utilizado pela prática de furto. Eles estavam furtando estepes de outros veículos, né? É um prefixo nosso aí, conseguiu encontrar esse veículo. E a informação que a gente tem é que esses produtos aí estariam dentro de uma borracharia. Então a gente está indo encontrar esse prefixo que encontrou os produtos aí curtados na noite de hoje. Conta aí, filho, sua versão aí. O que aconteceu? Conta. Meu pai está morrendo e eu não tinha escolha. Não estou conseguindo trabalho. Não, é que você pode roubar estepes, hein? Não, só esse daqui que é meu. O resto é deles aí. O carro saí do trabalho e não consegui. Esses dois você conseguiu alias aonde? Foi lá em Sobradinhas, sim. Não consegui. Eu emprestei o carro para os meninos lá na Roda Morte, associado a mulher da comissão. Por lá, resolvi passar para o Baiano. Quem foi? Para quem você emprestou o teu carro? Para os meninos da Roda Morte. Não conhece ele para o nome, não. Qual é o apelê deles? Isso não, eles se chamam de Neguinho. Neguinho? E o outro? E o outro, isso. Você passou o pneu para o Baiano ou o Neguinho passou o pneu para o Baiano? Foi eles que passaram. Não, a borracha dele é essa aqui. Só não sei o que é que eles estão gastando. Abre o portão aqui, cidadão. Abre o portão ali. Abre o portão um pouco. Quem está com o tiro dele, Baiano? Baiano, quem está com o tiro dele? Quintena? 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 E aí Eu vou só... Não, pegue pra mulher... Chive, não deixa ele lá dentro não Pode falar o seguinte, pede pra mulher dele Ei Chive, pede pra mulher dele dar uma roupa pra ele vestir, ele deixa aqui, não vai lá pra dentro mais nada É, pode pegar lá, fica à vontade Ó moleque Ué, dá uma direita também Eu enchi essas vintas pra cadáver, eu vou botar a parte do top da Ortega Deu uma camisa lá pra ele lá? É Daqui a pouco eu não vou lá pegar, então a gente tá me evitando pra cortar a mulher dele Não, a camisa fica naquela bichinha de cá Você tem meu sonso, eu comprei Eu comprei Comprei de gordinho Aonde? Aqui, ó Ele trouxe aqui de frente, vendeu Não é só eu que comprei Todo mundo aí que compra nas borracharias Chega, eu vendo A gente compra Mas ele vende, tipo, vende primeiro, ele arrumbeu no outro? Ah, agora eu não sei Ele traz, ele traz, entra a nota pra gente e tudo E eu peguei e comprei Ah, então tem nota? Zero uma? Ele falou que tem Eu tenho que discutir Você comprou em nota, você não pegou a nota? Não, por enquanto ainda não E quanto você pagou? Eu falei de 170 Quantos pneus o senhor comprou? Eu comprei 6 Qual o é? 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 Aí me dá uma camisa, lá tá Um beleza gente aí pela denúncia lá de furto de rodas, né, interior de veículo, a última vítima aí ela conseguiu pegar a placa do veículo e de posse dessa placa aí nós chegamos até o proprietário do veículo, né, e esse aí confessou pra gente posteriormente que ele realmente furtava estepes de veículo e passou pra gente o local onde ele vendia. Em princípio aqui um vai ser autuado por furto interior de veículo e o segundo pela receptação. Nós estamos agora deslocando para a região metropolitana de Manaus, depois da ponte Rio Negro, que é a ponte que dá acesso ao outro lado da região metropolitana de Manaus. A gente está deslocando para ela agora para poder ir no QTH lá do flagrante. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. A inflação aqui prevista no artigo 51 da lei 9.605 que é utilizar a motosserra, né, suprimir a vegetação sem nenhum tipo de autorização. Eles vendem para grandes madeireiros a madeira e a um custo bastante barato. Dessa vez nós conseguimos identificar pelo barulho da motosserra que estava bem próximo na via. Nós temos aqui alguns para conserto do motosserra se der problema. Temos a P3 para marcação e medida da madeira para que seja serrada da maneira correta para ser consumido. A gente usa motosserra, usa um machado pesado, que é o facão, né, quando a gente filha para fora como facão. E combustível, bastante combustível reserva aqui para que possa passar o dia inteiro serrando madeira aqui na área do Amazonas, na Amazônia, cometendo esses crimes. Aí é preciso ter-se alimentado. Alimento amazônico, o principal, a farinha de mandioca. Cuidando desse terreno. É, senhor. E você está cuidando bem do terreno dele? Não, porque ele estava precisando aí de uma madeira só para fazer umas esteias e aí eu cedi para ele. Só o carregador? É. Eles que estavam cortando? Ele que, meu padre. E você ia fazer o transporte? Não, eu estava carregando. Não ia dar desfoco na... Se fosse mesmo um quadro de mato desse aí todinho, eu ia se derrubando aí, ó. Você ia derrubar mais quantas aí? Não, só essa daqui mesmo. Só essa daí? É. Aí você acha pouco, uma só? Não, não é pouco. Só que eu estava precisando foi que eu ia derrubar e ia cortar, né. E os vestígios são as sobras que não são aproveitadas das árvores. Tira a parte de dentro, que é a parte mais nobre. E a parte da casca, a parte de fora, é descartada aqui na floresta. Fica tudo aí, ó. E a floresta fica desse jeito aí, ó. Limpa. Aonde está a espingarda? Aonde? Aonde é que está a arma? Aonde é que está a arma? Deixa eu tirar o documento do carro e entregar pra você. Aonde é que está a arma? Não. O carro, o carro, o carro não é meu. Esteve! Pronto, porra! É uma espingarda ou é um... É uma espingarda. Não dá pra cortar a percorchagem? Não, dá até pra me caçar. Sendo mostrado aí, geralmente é utilizado pra caça. Caça de animais silvestres da região. Seu carro, tu sabia que tu ia ter algo mais ilegal. Pois é. Adianta mentir pra polícia? Não, não adianta. A gente mora aqui nesse sítio aqui. Tá, ele vem me chupar pra tirar uma madeira. Foi isso que ele falou. Foi isso? Aham. Olha só. Ele vai ser levado lá, vai no Duba, o velhado vai ser de Nambuba. Lá vai ser feito o registro, ok? Depois do registro, o velhado vai liberar ele. A senhora sabia que ele desmatava aqui na região? Olha, o meu marido é teimoso igual uma mula. Sempre eu falava pra ele que isso ia dar isso que está dando agora, né? É que a gente queria fazer a casa lá, do jeito que está hoje. O patrão de vocês sabia que ele estava fazendo isso daí no terreno dele? É tirar o nosso couro se não vinha hoje mesmo. Foi repassado aqui pela SEAG. Uma criança estaria dentro de uma residência e pedindo socorro, gritando por socorro. Deslocar lá pra averiguar essa situação. O que foi? O que aconteceu? É, o pai e o mamãe estão falando. Sei que ela brigando, mas não tem nada não. Pode sair. É? Cadê? Cadê o papai? Chama o papai pra mim. Boa noite, senhor. Tudo bem? Tenente Hélice da Polícia Militar. Tá tudo bem aí? Puta, que propícia. Cadê o papai? esposa do senhor falar com ela não ninguém vai tirar do seu pai pode ficar tranquilo tá só vai conversar tá bom olá tudo bem com a senhora o que foi que aconteceu a senhora foi agredindo consegue abrir aqui é melhor a situação que é a seguinte a criança interveio na briga dos pais né estava gritando por socorro e acionar a polícia militar a criança está bem assustada já já houve um acidente aqui a gente vai averiguar ver o que tá acontecendo tá bom pode deixar a discussão teve agressão acima de mim quebrou meu telefone que deu dele não porque fazer discussão ciúmes o filho da senhora está assustado aí está desesperado e eu tava com a faca de mesa na mão ele foi tomar de mim e cortou a mão né quem começou a discussão é porque eu não sei porque ele tava ligando pra outra mulher que vem de casa tá belezinha é um cara muito perto em bicho gostei de ver se é um cara muito perto ok bom hein olha a situação que eu começar com ele fica fica calmo aí evita evita discutir na frente dos meninos porque já chegou a esse ponto evoluiu uma discussão até esse ponto né para dar um problema maior é bem rápido que você vai infeccionar isso que o hospital que é o cara corte aí tá até profundo e antes de vocês começarem a discutir pensa na criança ou tá todo mundo te assustado a gente foi acionada a polícia militar porque tava gritando se pedindo dessa porra entendeu legal seis anos é gente inteligentíssimo irmãozinho tá resolvido sim eu taquei dois gelos na mão dele você botou dois gelos na mão dele foi mesmo e a você é um cara muito perto viu que você chamou a polícia foi foi eu gritei lá na rua você gritou lá na rua né tá certo quebrou o vidro do teu carro também rapaz quebrou aqui ó eu encontrei com ela na rua eu vim de outro lugar que ela não queria que eu tivesse aí quebrou que isso aí tá um acertado os colegas bebendo cerveja porque amanhã resolve né tava tentando tava tentando tava tentando por causa dos filhos entendeu entendi mas aí essa situação eu já ia embora enquanto eles vão poder entendeu você quer ir embora quero quero a senhora vai deixar ele embora o senhor vai pegar o que o senhor vai pegar a carteira chave que vai levar o carro mas o carro é seu e o carro dela o carro nossa tu vai levar o carro e deixar ela perto não fica assim eu tenho que deixar eu vou ter que dormir no carro você tem onde dormir sim você sabe que você tem a guarita ali na 19 ainda não tem não sabe sim que você ligou vai ficar aqui porque eu preciso mais deles do que você você tá sozinho eu tô com duas duas crianças você sabe que você não vai dormir no carro porque você já marcou de ir pra lá por isso que você tá com essa vagabundade toda porque você tinha marcado de ir pra lá pra casa que ele teve ano 19 você vai vai a fé até sair a partilha eu sou desistido eu não sei nem se alguém ficar lá não sei não sabe que ninguém te quer você não tava ligando tá me assistindo então vai você não brigou você não você não bateu por causa disso porque você queria ir aqui não te contei não você só tá aqui da minha mão que olha aqui ó arrampou a serra até a tua serra isso aqui isso aqui fora isso aqui fora alguém eu tava eu tava encontrando um negócio de ser latinho mas é verdade dela o senhor tava mesmo o que a intenção de sair com outra pessoa eu pra casa de outra eu conheci todas foram seis ligar para falar que tava com ele pra falar que tava fazendo com ele pra falar pra falar pra falar pra me xingar e alguma dessas aí era próxima senhora o amigo conhecida senhora também essa última me falou assim é que não precisa trabalhar não é e aí como é que vai ficar se eu vai cair e agora tá mais caldo não desce pode ir o portão tá aí tudo de mim não você não o portão tá aberto nem sei de pé é então se eu achar que meu pé eu vou dormir na rua essa hora você vai até a polícia assaltar essa hora é só virar aqui ó você tá lá ela não vai abrir mão de deixar a chave se eu levar o carro e aí vai acabar gerando uma outra discussão contra do carro né é se o senhor quiser ir a pé e depois vocês resolvem do carro que seria o o o mais sensato ou se eu conversar com ela aí conversa aí se resolvam eu fico quietinho quietinho depois ficar aqui de boi quietinho vai ficar quieto falou a briga acabou a briga não acabou porque se a gente tiver que voltar aqui aí a conversa não vai ser tão amigável não imagina ok de pé vai ficar por aqui meio né amor e sim aí tá vendo não é o de quem vai ser amor você amor você amor com um filminho uma pipoca ali amor fala amor vai com deus falou beleza né tá indo para uma ocorrência de disparo de arma de fogo possivelmente uma rixa lá entre marginais aqui na área do rio de rio segundo a solicitante ligou aí por 190 dizendo que três pessoas para então ter três pessoas efetuado disparo e fugiu pelo quintal dela e talvez ter escondido dentro do quintal dela lá onde pegou a escopeta e foi foi quantas pessoas duas pessoas né 38 mantenha calma já foi chamado samu tá bom já já tá chegando aí pra te conduzir pro e aí 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 o senhor jogou os agentes faz quando eu tava aí é porque o aço o rato na mesma aqui eles passaram aqui para a característica da gente que sentiu é um baixo e forte ele tava de brusa laranja e tava a pé ou estava na perna no paisagem sabe o irmão dele só que aconteceu eu tava sentada aqui assistindo televisão os cachorro doido doido aí depois a escutei foi a visão aí dentro na hora que eles invadiram já já entraram já armado né procurando cadê ele cadê ele ao rami virei pra lá mandou meu aqui ele aqui ele pegou uma domínio abaixar a cabeça eu me ajoelhei também e aí foi no meu irmão viu a zoada entrou e mandou meu irmão se deitar e retirando já teve algum problema com a justiça ele já é usar de droga só porque porque tava preso porque ele não cumpria né a justiça o trabalho que a gente né dá para ele dormir mas não comprei aí pegou e voltou eu escutei o disparo mas não vi quem foi que atirou ouviu quantos tiros ouvi cinco tiros cinco disparos eu pensava que era outra coisa que estava que era bombinha quando fui ver o rapaz já tava lá ele tá com três três perforações aqui o que aparentemente se trata é domicílio aqui na forma tentada possivelmente possa ter ocorrido aqui um um acerto de contas aparentemente ele não tava amado o que deu para perceber que ele tá usando tornozeleira né que é a prisão domiciliar o SAMU vai levar ele para o pronto-socorro e a RP da área vai fazer um boletim de ocorrência informativo e entregar na delegacia da área para que peça ao delegado lá que seja investigado a situação e tentar descobrir quem são os autores fraria para o final do final do final da medida que eu fiz partá-lo a manipulado para o galerão e que temosấu minuto